Herbologia Namastê, bem-estar na sua cozinha. Namastê! Hoje a gente vai brincar de arrumar óleo. Uma das coisas mais importantes na Ayurveda é você saber como administrar adequadamente o princípio terapêutico através da pele. O Ayurveda se tornou um especialista em fazer administração de princípios terapêuticos através da nossa boca grande, que é a nossa pele. Então para isso a gente vai usar uma série de óleos medicados ayurvédicos fabricados na Índia, de uma empresa bastante tradicional e muito conhecida, chamada Aryavadha Shala. Então se por acaso um dia você for na Índia, pode procurar com essa carinha aqui, que esses produtos são muito bons. Só que para você trazer da Índia, você precisa proteger isso bem, para não ir tudo na tua mala, por conta da pressurização e tal, do avião. Então, tem que pegar quando você compra e fazer uma proteção assim com uma fita bem adesiva, para que mesmo que isso vaze, ele fique contido aqui dentro dessa proteção. Então, se você não fizer isso, coitado da tua mala. Aí das coisas que voltaram junto com ela, cheias de óleo para todo o sempre. Bom, então todos os outros já foram abertos. Ele se levou um tempo considerável para formar esse bolão de plástico aqui. E a preparação disso daqui que a gente vai fazer agora, eu estou preparando, sei lá, uma hora, duas horas, pegando óleo, amornando óleo, abrindo tampa, soltando plástico. Então a gente vai fazer aqui, vamos batizar dez óleos. Vai ser um, na verdade vão ser nove. Um para cada mais ou menos constituição. Próximo modo só. Isso daqui vai ajudar a gente a ter uma noção da propriedade de alguns óleos carreadores e outros óleos que a gente vai batizar. Então vamos lá, peguem caneta, papel, essas coisas, quem quiser anotar. Isso daqui para quem é só uma pessoa que está interessada em Ayurveda, basta assistir e no final, se quiser, pede algum óleo. Para quem é terapeuta e quer de alguma forma saber como fazer isso, é bom anotar. Então precisa de um monte de plástico de vidro para você poder deixar os óleos. Eu uso esse de azeite aqui, é muito bom. E eu vou usar também esses daqui que são de onde eu recebo os óleos da fitoterápica. Os óleos da fitoterápica têm uma qualidade boa, aceitável. E os óleos que a gente vai usar hoje, em termos de óleos mais básicos para diluir, é óleo de germe de trigo, óleo de gergelim, óleo de amêndoa doce, óleo de semente de uva, óleo de girassol, azeite de oliva e gui. Então, só para citar assim por alto, ao longo do que a gente for começando a fazer as misturas, a gente vai explicando o que cada um deles, por que tanto de cada um, por que menos de tanto e tal. Então, só para garantir que vocês estão escutando bem, vou diminuir um pouco a música. Está tocando Anugama, é uma musicazinha que eu gosto de usar nos atendimentos. Bom, então vamos lá. Primeiro óleo que a gente vai fazer, ah, é importante ter isso daqui, ó. Um medidor, um funil e também um estilete, uma caneta, um estilete para abrir mais os óleos, tá? Então a gente vai aprontar aqui 10, 9 óleos batizados, que é uma forma boa de você melhorar a qualidade do seu atendimento, sem que você tenha que ficar muito tempo fazendo a preparação dos óleos medicados, que envolve bastante dedicação, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Papel na mão. Olha o apazigo avato. Vai ser 200 de gergelim, 150 de oliva e o danvantarão. Então a gente vai pegar esse daqui, o primeiro da fila, e vai pegar o gergelim. Não é que ele está o gergelim, eu acho que o gergelim está aqui. Aí a gente vai pegar esse copo com medidor e usar ele para ser a base. No geral, eu estou fazendo 550 ml de cada um deles, porque cabe nesses vidros, ainda que normalmente eles vendam só 500. Mas é um chorinho que já te dá menos trabalho depois para refazer. Então, por que que são 200 de mililitros de óleo de gergelim? Porque o óleo de gergelim é, por excelência, o sonho da vida do vata. Vata e gergelim devem casar e viver felizes para sempre. Então, o óleo de gergelim, ele é muito pesado e esquenta muito. Ou seja, todos os atributos que a gente precisa para o vata ficar feliz. O danvantarão, ele tem uma capacidade muito boa de nutrição e ele também suaviza um pouco a agitação do vata. Ele é um óleo bastante doce, muito agradável esse daqui. E aí a gente vai misturar aqui. E o final, para a gente aproveitar esse choro, o resto da fórmula que vai usar, eu vou botar aqui dentro para dar uma chacoalhada, para tirar esse negocinho que fica no fundo, essa borrinha. Então, aqui, vamos botar o funil, isso facilita muito a vida. E lá vai o início do óleo batizado para vata. Na Índia, a gente acha um pecado capital você misturar óleo medicado assim com óleo que não está medicado. Mas na Índia tudo é mais ayurvédico, em certo sentido. Você vai na farmácia e você tem uma farmácia ayurvédica. Aqui no Brasil isso não funciona tanto assim. Então, a gente precisa um pouco mais de jogo de cintura, adaptações. Esse óleo de oliva aqui, eu vou botar 150 ml dele. E, desses 150 ml, eu vou passar para aquele dali para aproveitar, tá? Eu uso um óleo de oliva comprado com uma qualidade razoável, boa, para não ficar com preço muito exorbitante. Esse último que eu comprei, eu comprei lá na Kadeg. Comprei um tracom desses, assim, eu acho que eram uns 50 reais. Que assim, uma parte da minha família tem origem portuguesa. Todo mundo come esses azeites e sobrevive. Então, esse tipo de azeite é um azeite de qualidade boa, que garante um preço razoável, com uma qualidade decente. O que é qualidade decente? É aquela qualidade que você passa no corpo da pessoa e ela se sente profundamente agradecida por você existir na vida dela, tá? Qualquer coisa menos que isso não é exatamente muito ayurvédico. Então, a gente, assim, pode investir, sei lá, milhões em óleos super requintados e tal, mas isso é mais atendimento de spa e tal, a galera que quer pagar muito a grife do óleo, né? Às vezes, um óleo de qualidade boa já é consistente com o que as pessoas têm conforto para afford, né? Então, esse daqui, vamos terminar agora, o óleo de vata. Depois a gente vai misturar isso daqui. Ô, 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 ô. Com o restinho aqui, o choro. Então, esse chorinho aqui, pode deixar como uma amostra para alguém que você gosta, que é dar de presente. Aí aqui, a gente vai agora dar uma misturada nele, para ele pegar o ritmo. Isso daqui é bom para testar, para ver como é que está teu vata. Se ele estiver em ordem, você consegue fazer isso com sucesso. Se não, não. Então, aqui, a gente vai ter um óleo medicado muito bom para as situações onde a pessoa está com muito frio, muita insegurança e etc. Ela se sente frágil, em alguma forma ameaçada também. Ou, simplesmente, quer relaxar, porque a cabeça está pensando rápido demais, a gente não está funcionando tão bem. Então, esse óleo daqui, ele basicamente esquenta e é bastante pesado. Ok? Então, aqui tem uma amostrazinha que você pode usar para mostrar para as pessoas durante o atendimento. Beleza. Então, aqui, nós temos o óleo pra vata. Quando você estiver fazendo isso, muito cuidado agora, onde você vai pôr essas coisas, porque se eles caírem no chão, já é. Está aí mais umas duas horas de limpeza do chão. O óleo seguinte que a gente vai fazer é o óleo tonifica vata pita. Então, agora, vai ser 200 de amêndoa doce, que vai ser o principal, e a gente vai botar 150 de girassol, que já é um óleo bastante tônico também, mas que não esquenta tanto. A amêndoa doce já não esquenta tanto assim, o girassol também não. Então, ele dá um calorzinho para a pessoa de constituição vata pita, que ainda curte um solzinho e tal, mas sem muito exagero. E a gente vai fazer esse daqui com bala ashwagandha. O bala ashwagandha é, assim, a preparação dos campeões no Ayurveda. O Ayurveda preparava os lutadores do Kalaya, que é uma arte marcial indiana, com bala ashwagandha, que é uma erva que gera, tem testosterona e gera muito músculo. A pessoa fica realmente bem musculosa. Se ela vai fazer alguma atividade física no frio, uma corrida, surfar, qualquer coisa assim, passa esse treco, o corpo fica animadaço. Então, vamos pegar agora o óleo de amêndoa doce para fazer essa transição. O objetivo de você ter esses óleos assim mais específicos é você realmente estar fazendo um processo de massoterapia durante o atendimento. Senão, você acaba fazendo uma massagem com requintes, com dizeres ayurvédicos. Mas o principal do Ayurveda é você saber usar, quando usar, que óleo, para quem usar, por que usar. Então, isso que faz, de fato, aquilo ser um processo de massoterapia. Então, aqui vai ser amêndoa doce, 200 ml. Depois, eu tenho essa lista aqui também digitadazinha para ir como roteiro. Espera aí, senão eu vou botar o nome. Cadê o E-QAM? Se você precisar dessa lista certinha, você me manda um e-mail e tudo se resolve. Opa! Foi lá mais ou menos uns 200. E aí, a gente passa para cá esses 200. Já vai encher. E aí, pegar agora o bala ashwagandha. Por enquanto, eu não vou tampar não, porque vai continuar sendo usado. Isso daqui só tem que ficar ligado para não fazer besteira. Aí, aqui vai entrar o bala ashwagandha agora. Esse daqui já foi. Ó, ó o vato aí. Esse daqui já foi. Então, vamos tirar ele de linha. Quando você for fazer alguma coisa dessa, deixa muito pano em volta, porque óleo meleca tudo, cara. Por um lado é bom, que te faz saudável quando você está na tua pele. Por outro lado é ruim. Vai lá o bala ashwagandha. Porque quando isso cai no chão, fica décadas lá para sair e é um saco. Tá? Então, aqui, esse é bem bonito. Ele é super doce, assim, mais quente também. O ashwagandha é nutritivo ao mesmo tempo que estimula muito o teu metabolismo. O bala é jovialidade, força. Então, temos aqui já uns 400 ml de óleo. E eu vou passar agora o restante, que é de girassol, nesse negocinho daqui. Para limpar esse último choro. Fazer, assim, produção em massa, tem a sua vantagem que isso daqui dura um tempão. E ó que dá para fazer bastante atendimento. Cada atendimento usa em torno de 50 a 100 ml de óleo. Dependendo de qual tipo de pessoa é. Às vezes até um pouco menos. Então, lá vai o girassol. Isso daqui vai mais ou menos no olhômetro 100 ml, tá? 150. Porque também, senão, se ficar toda hora medindo assim, vai demorar muito. Então, isso daqui a gente vai colocar aqui. Dá uma batizada. E é bom que, por exemplo, assim, quando eu vou viajar e atendo em outros estados, dá para levar esses óleos, assim, nesse formato mais portátil. Para um final de semana e eles aguentam. Então, finalizando aqui o óleo de vata pita. Se você quiser mais informações sobre o que essas palavrinhas funcionam, tem lá uma série chamada Descubra-se, que é muito boa. E aí, vou limpar aqui mais um pouco disso daqui. Olha como é que fica bonito. Não sei se dá para ver a derivação, mas a cor fica bem... Bem atraente, assim. Pelo menos para uma pessoa que faz a envolvida, fica atraente. Quando você convive com óleo todo dia, oleação, não sei o quê, sua relação com óleo muda um pouco. Eu me lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de maçoterapia, tinha um rapaz que passava óleo de oliva no corpo dele. Eu falei, você tá louco? Hoje em dia eu passo até guia no meu corpo. Mas tudo bem, tudo tem seu tempo. Então aqui tem mais um pouquinho de óleo reservado, assim, o chorinho. E esse daqui agora virou o óleo de vata pita. Essas garrafas de azeite eu uso daquele azeite que é uma marca chamada Borges. Eu particularmente gosto, porque ela tem essas ranhuras aqui, isso evita que o óleo se espatite no chão. Bom, agora a gente vai para o vata kafra. Então para o vata kafra a gente quer de novo o gerginim, que é uma coisa que esquenta muito. E o vata ainda tem mais vata do que kafra, então é mais leve. Ainda o atributo de leve tem certa prevalecência. Então a gente vai usar, anota aí, 200 de gerginim, 150 de oliva, que é para ser uma coisa assim, que esquenta, mas que é mais leve. Não só fica tão pesadão. Mas ainda o atributo do calor, o de oliva ainda é bem significativo. Então vamos lá, aqui era 200 de gerginim. E a gente vai usar um outro óleo que é o maha narayana. Esse maha narayana thaila é um dos principais óleos em termos de fazer com que o sistema nervoso da pessoa fique mais consistente. E as pessoas de constituição vata kafra normalmente juntam a insegurança do vata com um aspecto talvez um pouco receoso do kafra. Aí pronto, dá um nó. Então ele tem um aspecto muito bom porque essa constituição, no geral, é uma constituição que acaba querendo muito comer por ansiedade. Tanto por conta da parte de ansiedade do vata, quanto pela carência afetiva do kafra. Então, esse é muito bom para dar uma tranquilidade, um contentamento e etc. Aqui vai esse óleo que é o maha narayana thaila. E como ele é para o vata kafra, o fato de ele não ser bastante nutritivo, não chega a ser um problema. Porque a parte que está predominando é o vata e que é uma parte que precisa realmente dessa nutrição. E vai ser com azeite, porque desses óleos que estão aqui, o azeite é o segundo da lista que esquenta mais. Com o maior atributo de leve, que é o que a gente está interessado aqui nesse momento. Então, o azeite vai ser 150. Azeite a gente está chamando de oliva, né? Em espanhol tudo é aceito. Mas aqui a gente só entende como azeite ou oliva. Então, passar aqui no potinho para dar uma limpada nele. E depois começar a fazer um pouco de ida e volta. Esse restinho que sobra é tão pequenininho que não tem que se estressar muito, não. Aí aqui a gente enche um pouco. Dá uma chacoalhada. Que nem quando a gente está amornando leite ou alguma coisa quente assim. Vai para um lado, vai para o outro e já faz ficar mais homogêneo. E assim, o último óleo que a gente pôs é o óleo secundário. A gente quer como características para aliviar as características que a gente não quer do primeiro. Então, se ficar mais para o primeiro no fundo, não tem tanto problema assim. Até porque essa vai ser, digamos, a nossa amostra grátis ou então o kit de viagem. Quando é pouquinho óleo assim, não vai pegar no avião, não tem problema de deixar nessa tampa aqui não. Porque para isso é uma peste suficiente. Ok? Sempre fica um chorinho aqui, é bom deixar um pouquinho de óleo. Às vezes você usa isso em uma oleação diária. Então a gente fechou o terceiro óleo aqui agora, que foi o de vata-cafa. Muito bem. Até agora não apareceu óleo de coco. Vejam bem. Agora que a gente vai começar com os óleos de pita, que vai aparecer mais óleo de coco e semente de uva. Então aqui foi o óleo 4. Anota aí a receita do óleo de pita. Basicamente óleo de coco. Vai ser 200 de óleo de coco. Atenção. Muita calma nessa hora. Beleza. Então esse óleo de coco, para mexer assim num dia que não está tão quente, você precisa amornar ele, que nem o guia. Tá? Então esse óleo de coco daqui, ele é de uma qualidade bem boa, ele é orgânico. É difícil contar óleo de coco de qualidade boa para um preço razoável. Eles fizeram um reposicionamento de marca dos óleos de coco, deixando um preço absurdo. Então 200 de óleo de coco e 200 de chandanari. Chanda é a lua e também é ligado a, peraí, ligado ao sandano, que é uma das coisas que mais refrescam. Então é ótimo para os pitas de cabeça quente, como eu. E ajuda muito a você ter uma sensação assim de que tudo está bem. Eu não preciso salvar o mundo nesse momento. Então aqui está o chandanari, thailan. Thailan é óleo. Normalmente, thailan deveria ser só óleo de gergelim, mas acabou sendo o nome para todos os óleos, tá? Thailan é gergelim. Então a gente vai aqui botar o óleo de coco e a gente vai acrescentar para o pita o de semente de uva. Poderia ser gerassol também, mas o gerassol talvez tenha uma característica de esquentar um pouquinho mais do que o semente de uva. O óleo é um óleo bastante neutro e pouco nutritivo também. Então uma pessoa pita pode usar ela sem problema. E tem a característica de que vai deixar o óleo um pouco menos pesadão do que o óleo de coco. Que ainda que o óleo de coco seja ótimo para pita o melhor óleo junto com o gui, ele acaba dando uma sensação muito estranha se você não está acostumado a usar esse tipo de coisa. Você fica com aquela sensação muito de peguento, que fica muito pesado de uma certa maneira. Isso teoricamente é bom, mas no geral as pitas não gostam ou não. Então por isso que a gente está dando uma aliviada com esse de semente de uva, que deixa com as propriedades que a gente quer de ser super refrescante, sem que fique com uma propriedade excessiva de peso. Porque essa propriedade excessiva de peso também não é tão interessante em termos aerobéticos. Olha, liberou mais uma que vai ser usada daqui a pouco. Bom, então aqui foi mais ou menos uns 100 ml de semente de uva. Vamos dar uma mexidinha aqui. Passar para cá. Assim ficou melhor. Realmente essa garrafa não está cabendo 550. Aí agora a gente vai dar uma mexida aqui. Botar de volta um pouco aqui. E aí agora eu vou botar aqui mais um pouco de semente de uva, mais 50 ml. Então no geral está sobrando em torno de 50 ml de óleo nesses frasquinhos, que no geral dá para uma massagem. Não tem problema em sobrar isso não. Aqui foi 50 ml de semente de uva. E para isso estar super fazendo pá 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 pá, é porque eu fui mó tempão antes preparando esse treco, tá? Esse daqui não é nem um pouco rapidinho assim como está aparecendo nesse instante. Porque deixar isso daqui tudo pronto, organizado, pensado, não sei o quê, é uma boa diversão. Super vale o investimento porque depois facilita muito a vida. Quando as pessoas chegam para o atendimento, já está tudo pronto. São mais duas, três horas que você passa aqui, que depois facilita você trabalhar um, dois, três meses às vezes. Tá? Então esse óleo daqui já é um óleo bem mais escuro. Aqui eu não tenho bastante coisa escura como samba. É uma deletatão para isso daqui. Então foi agora o nosso óleo Refresca Pita. Ok? Agora a gente vai passar para um óleo que é Pita Vata. E aí quando a gente for passar para esse óleo, a gente já vai mudar dos... Ou não, tem ali ainda. Vamos aqui para o Pita Vata. Esse óleo Pita Vata, ele já tem uma característica de querer ser um pouco mais pesado do que o anterior e esquentar um pouco menos. Tá? Nesse óleo daqui, eu vou fazer de alguma forma uma certa barbeiragem aqui. O Brin Garage não era exatamente para isso, mas vamos com calma. Pita Vata vai ser principalmente amendoa doce. Vai ser 200 de amendoa doce. Porque a gente quer muito... O efeito que é talvez o campeão para os Vata Pitas é o amendoa doce. Eu vou usar esse Brin Garage aqui, porque ele tem uma capacidade muito grande de limpar o sangue. Além de ser muito refrescante, o Brin Garage é por excelência a erva campeã do Ayurveda para tratamento capilar. Então assim, os Pita Vata são normalmente aquela galera que fica grisalha e que fica calva. Porque esquenta muito a cabeça, não tem tanto óleo, aquilo dali consome muito rápido. O Brin Garage normalmente, que é o agrião do Brejo, só é usado mais como óleo de coco para a cabeça. Mas assim, não é uma coisa estritamente obrigatória que tem que ser assim. Isso é um uso mais apropriado. Mas no Ayurveda tem o uso mais apropriado e tem os usos secundários também. E aqui a gente vai estar focando muito nessa capacidade dele de limpeza do sangue, de fortalecimento capilar. Então isso é uma coisa que vai ajudar bastante os Pita Vatas. Se fosse o Pita Cafa, não precisava não. Mas dentro da minha combinação de óleos aqui, que era possível trabalhar nesse momento, isso ficou com que fazia mais sentido. Se vocês perceberam, eu mudei agora a minha tática de fazer as coisas, porque me pareceu assim mais inteligente. Eu já pego uma limpeza aqui e depois vou pegar outra ainda. No Ayurveda é assim, vivendo e aprendendo. A gente dá uma mexida. E agora, os 200 foi de amêndoa doce, perfeito? A gente depois vai botar mais 150 de coco. Porque como ainda é de preponderância Pita, esse amêndoa doce esquenta pouco, misturado com essa quantidade de coco aí, vai ser um óleo de temperatura assim mais levemente aquecedora, não muito. Então vamos lá, 150. Depois de um tempo você já vai pegando a prática. Você no olhômetro já tem mais ou menos uma noção do que é o que. E esses que são assim de Pita e tal, nessa época que está entrando no verão quase, aqui no Rio de Janeiro, primavera já é verão, né? Pode fazer mais que não tem problema não. Sempre tem uso. Aí aqui vai entrar o de coco. Vamos pegar uma tampa para dar uma misturada. E depois a gente dá uma equilibrada ali. Deixa a outra parte como um choro. Então, na hora que você for fabricar os óleos assim, vale muito a pena você ver qual é a época do ano que você está. Se você mora no Rio de Janeiro e a cidade é extremamente quente, e você na primavera já tem temperatura que a galera normalmente já está querendo matar um outro, significa que já é um bom momento de você investir em óleos mais refrescantes. O pessoal vai te agradecer. Ok? Então, se você está lá numa época outono, não sei o que, você vai investir muito mais nos óleos de vato, botendo no teu estoque muito mais óleo de gergelim, óleo de amêndoa doce. Então, ao longo do ano, esses óleos vão caminhando junto com as estações para que você tenha uma boa possibilidade de gerir o teu estoque de uma forma inteligente, com sazonalidade bem definida. Então, aqui agora foi o óleo Relaxa Pita Vata. Ok? Muito bem. Vamos agora para o Acalma Pita Cafa, porque o Pita Vata ainda está muito mais querendo fazer um milhão de coisas sem dar o tempo que é necessário para as coisas ficarem prontas. Já o Pita Cafa, ele quer tudo perfeito, assim, é um cara que normalmente se irrita demais com a falta de consistência dos outros e tal. Então, esse Pita Cafa vai ter principalmente coco e girassol, e um outro que é o Pindataila, tá? Esse daqui, ele tem um papel de deixar as pernas mais leves também. Normalmente, os Pita Cafa são pessoas que muito gostam de comer. A galera que come aqueles pratos surreais, que você não acredita que é que ele pode caber tudo em uma pessoa só. Então, no geral, a gente tem uma tendência a sentir um certo peso da vida, assim, das coisas. E esse daqui vai ser principalmente para a galera se sentir um pouco mais leve diante da vida e tal, não ter tanta sensação de que carregam o mundo nas costas. Esses daí são os que mais carregam o mundo nas costas. Então, eles tratam muito o Cafa das pernas, que é normalmente uma constituição Pita Cafa, são daquelas pessoas mais parrodas e mais espelhas, assim. Aí, esse Pita Cafa vai ser 200 de coco e... O outro atributo que vai ter é o de girassol. O girassol vai ser para deixar o óleo um pouco mais leve, um pouco menos frio demais. Na mosca. Isso é Pita. Pina Tailand. E, também, para fazer com que o girassol tenha uma questão do amargo bem considerável. E a gente quer esse amargo porque o amargo, ele trata tanto Pita quanto Cafa. É uma coisa... Olha só como isso daqui é denso. Que bonito. Tem mais de 300 óleos ayurvédicos. Na verdade, a possibilidade de óleos ayurvédicos é infinita. O que a gente está fazendo aqui é, de acordo com a disponibilidade que tinha dos óleos que eu ainda tinha trazido da Índia... Nossa, como esse treco é denso. Parece que é tchup. Fazer com que tenham facilidade. Durante os atendimentos, eu sei que eu tenho que ficar muito pensando na vida. Lá, no meio do atendimento terapêutico que está colando um monte de consulta e ainda estava fazendo a maçoterapia. Poder parar e logo botar o óleo para esquentar, sabendo qual é o agravamento que está mais ali em questão. Nossa, fica todo melado. Parece... Esmojo de ketchup e fagabum. Então, é aqui, dá uma chacoalhadinha, para soltar isso. E esses frascos, depois, para você botar óleo aqui para entregar para as pessoas, é muito bom. Eu já estou todo emmelecado mesmo. Você só põe dentro de um plástico. Só que na hora que você for esquentar em casa, é importante você passar por um frasco de vidro. Eu particularmente uso aqueles da Avenida, que são muito bons. Põe água para esquentar no fogo, deixa ele lá ferver e depois liga o fogão, o forno. E aí que sim, você põe esses frascos de vidro. Aí você entra no banho. A gente está aqui. Aí tem girassol, 150. Aí você entra no banho e faz a aliação no seu corpo, principalmente aqui da clavícula para baixo. Entra no banho, toma um banho quente ali por debaixo, até a altura da clavícula. E aí você faz um processo de sudação. No ayurveda, sempre a aliação, no geral, deve seguir algum grau de sudação, ou úmida ou seca. E a gente, no geral, prefere uma sudação mais úmida. Então, essa sudação com vapor ou então no banho, é muito saudável. Ajuda bastante coisa. E aí você pode fazer isso ou no início da manhã, tipo umas 6, 7 da manhã, é um horário bom. Ou esse horário mais final de tarde, umas 4, 5 da tarde. Isso também ajuda bastante. Então, esse óleo que a gente está preparando aqui, ele tem a função de fazer com que os pitacafas continuem a rotina de trabalho deles, sem que fique uma coisa muito excessiva e que eles sintam aquela sensação de peso, ser responsável por carregar o Deus e o mundo. E aí você vai fazer com que os pitacafas continuem a rotina de trabalho deles, e aí você vai fazer com que os pitacafas e depois tem que etiquetar isso daqui, porque senão não adianta nada. Você, pelo nariz, não consegue mais reconhecer aqui com cada um deles. Então, eu vou botar um pouquinho aqui de girassol. Pronto. Agora a gente vai para o derrete-cafa. E esse derrete-cafa, eu vou usar um dos óleos que eu fiz há um tempo atrás, que é de, principalmente de cúrcuma. Eu estou chamando ele de raridade, que é cúrcuma e raridade. Então, ele é um óleo que ficou bem forte, só que fazer esses óleos medicados dá um trabalhão. E aí você meio que tem que se especializar na produção de óleo medicado para ficar usando isso assim. Bom, deixa eu só pegar um pouco desse óleo aqui, que ficou muito girassol aqui. Estou aí para cá. Aí volta. Então, isso daqui já são mais ou menos, vai dar uns três vídeos de 15 minutos, essa explicação toda. E isso daqui é só porque eu estou com tudo pronto. Se não tivesse, pode ter certeza que isso daqui leva pelo menos umas duas, três horas, desde juntar, preparar, ajeitar. É realmente uma trabalheira significativa. Eu acho que eu estou aqui desde umas três da tarde, então vai dar mais ou menos isso, mais duas, três horas mesmo. Fechamos um óleo de pita-cafa com pinda, pinda-taima, que é muito bom para as pernas. O bringaraj é muito bom para a cabeça, que era o óleo pita-vata. E esse daí é muito bom para as pernas também. Voltando ao derrete-cafa. Ah, o derrete-cafa vai ser com o kuzambu, não me enganei. O kuzambu é uma forma de danvanta, mesmo que a gente usou lá no início, só que ele é muito mais forte. Ele tem três óleos já aqui. O kuzambu significa, no geral, isso é uma mistura de vários óleos. E ele fica muito mais potente. Então, esse óleo daqui só pode ser usado do pescoço para baixo. Ele vai ser junto com 200 de gerginim e 150 de amêndoa doce. O gerginim 200 que a gente vai botar é porque a gente quer um efeito grande de digerir ama. Uma pessoa de constituição kafavata, normalmente, é a constituição que tem mais tendência a ter ama. Porque o agne é baixo, o metabolismo é bem baixo e porque ele é instável. Então, putz, os kafavatas realmente sofrem. Bom, terminamos aqui uma de gerginim. Vai mais uma para o estoque. E essas garrafas daqui, elas como tem essa tampa interna, elas são ótimas. Depois, você joga uma água fervendo e tal, limpa o restinho. E depois usa para fazer tintura. Como elas são assim escuras, são as melhores garrafas para deixar com... Para fazer tintura helvédica com álcool de cereais. Mas aí já é um outro vídeo. Vamos abrir aqui o outro gerginim porque não chegou a dar 200 ali. Então, com esses 200 a gente vai estar ao mesmo tempo tendo um papel por excelência do óleo de gerginim. O óleo de gerginim é um campeão em termos de digerir ama. Processar material que não foi bem metabolizado. E... Laval danvantaran. 1, 2, 3 e... Digerir ama. Só que o óleo de gerginim, ainda que ele seja muito bom nesse aspecto de digerir ama para cafas, ele tem um outro aspecto que ele é um pouco pesado demais para os cafas metabolizarem. Assim, não é tão simples quanto o que é bom para um vata porque aumenta bastante a sensação de groundness. Então, o melhor óleo para cafas é o de mostarda. Só que no Brasil não tem. Um outro óleo que seria bom é o de girassol, mas o girassol não esquenta tanto assim. Então, é bom a gente pegar o óleo de gerginim e misturar ele com outro que seja um pouco mais leve, que ainda que tenha uma potência quente. Tá? Esse óleo você só tem que tomar cuidado para não usar na cabeça da pessoa. Aí pega isso, dá uma chacoalhada, viu? Na prática, a gente já está lá pelo oitavo óleo. Sei lá se... por aí. Então, sétimo. Então, você já vai meio aqui pegando a prática. Ó, agora eu já tá limpando bem mais a garrafinha. Vamos botar aqui. Lá vai a primeira limpada do Dambantaran. e depois a gente vai usar mais 150 de oliva, que é uma coisa que esquenta bastante e é bem leve também. Tá aqui de oliva. Vamos botar 150 dele. Ó, foi. E aí vamos pegar aqui e dar uma misturada para fazer com que isso fique minimamente homogêneo. Esse copão aqui é mais fácil de misturar. Pode pegar o próprio funil para servir de colher. Só cuidado para isso não sair vingando assim a torta e direito, porque olha, realmente é um saco de limpar. E aí aqui, vamos botar de novo para dentro. Opa. Fica ligado aí. Isso daqui para derramar assim não precisa nada, só dá mole. Muito bem. Fechando mais um óleo. Esse é o óleo que a gente tá fazendo de derrete-cafa. A gente botou 200 de gerginim e 150 de oliva. Poderia ser girassol também. Mas o girassol é um pouco mais amargo, isso agrava um pouco mais o cafa. Ou vata, desculpa. Olha, eu tô ficando bateada já. Tô fazendo tudo errado. Ah! Tudo bem, tá terminando já. É... Então, agora a gente vai fazer o... É... O cafa... Cafa vata. A gente tava fazendo de cafa, que era um com bastante forte, foi 200 de gerginim e 150 de oliva. Agora a gente vai fazer o cafa vata, que é com gerginim e amêndoa doce. Amêndoa doce, ele já vai ser um pouco menos abrasivo e ele é super bom pros vatinhas. O excesso de qualquer atributo já é uma coisa que agrava vata também. Isso é uma coisa interessante. Uma coisa que foi muito quente demais também agrava vata. Não precisa ser suado, os vatinhas são que nem flores. Se você soprar forte demais, ele já vai embora. Bom, então agora a gente vai pra o cafa vata. Vai ser gerginim 200 e o óleo que a gente vai usar vai ser esse... O raridade, que eu falei, que é com bastante cúrcuma. Ele ficou super amarelão. Vamos ver se vai dar pra ver isso na gravação. Aqui foi 200. Esse eu não vou ter um extra, então eu vou acertar mais a quantidade. Aqui 200 de... Raridade, que é uma coisa assim... Um cheiro bastante característico. Ó, como é que tingiu o copo, olha só. Ai ai, quando eu termino a sessão com esse óleo eu tenho que ir correndo tomar banho. Porque senão é uma tragédia pras roupas. Mas tudo bem. Normalmente usa pó também, então não tem problema. Ai a gente vai botar o gerginim. Mais ou menos 150. E amêndoa doce, vamos botar 150 também. Pra gente equilibra os atributos disso daí. Último óleo que a gente vai fazer dessa lista. Vamos botar aqui os dois juntos. Tem que dar 300. Foi. Último óleo que a gente vai fazer dessa lista. É o empurra cafapita. Que o cafapita é aquele cara que faz bastante, mas demora se tem lugar. Fica meio que assim, é, daqui a pouco eu faço e tal. Mas quando vai lá é faz e aí ninguém segura o cara. Mas precisa de um certo empurrão inicial. Fica mais, não vai mas não vai. Vai mas não vai. Então aqui a gente fez a mistura de cúrcuma com gerginim. E... Segura o vato. Falta pouco Tiago, falta pouco. Carcena. Agora a gente vai fazer o cafapita. Que ele tem que dar uma aquecida, mas também não pode aquecer demais. Senão a pessoa, o cafapita não consegue esfriar. Essa é uma grande questão. Então vai ser girassol, amêndoa doce e um pouco de coco. A gente vai dar uma equilibrada nesses atributos aí. Isso aqui eu vou deixar aqui, porque a minha situação já está tensa. E... Vamos botar esse último aqui. Que é o que liberou durante o processo. Muito bem. Então aqui a gente vai ter... É... Um que se chama... Sahashrade. Ou qualquer coisa desse tipo. Ele é o campeão anti-cafa. Só que esse daqui a gente vai usar nos cafapitas, porque os cafapitas normalmente tem uma tendência a comer muito. E a capacidade metabólica deles também é grande. Mas eles comem muito afetivamente e comem muito para celebrar. Os cafapitas são o que mais comem para celebrar. Qualquer coisa, rodízio de pizza. Rodízio de pizza e afetividade e bem viver para os cafapitas, no geral, são coisas que passeiam próximo. Rodízio de pizza, churrasco e tal. Então o que a gente quer? A gente quer que esse excesso de gordura que a pessoa tem de acumular, e nesse caso assim, muito na região do abdômen, das pernas, até que um pouco debaixo do braço e tal, ele possa conseguir metabolizar melhor. Então foi aqui o Sahashrade 200ml. A gente vai botar o girassol, que é uma coisa que esquenta um pouquinho, ajuda a ficar um pouco mais leve, sem que esquente demais e não fique fritando. Trai o girassol. Vai botar também um pouco de semente de uva, que é um óleo pouco nutritivo e que não deixa ele mais gordinho. Então foi mais ou menos uns 200ml aí de óleo de girassol, que mais ou menos com menos vem cheios aqui. Fechemos, batuquemos. e agora a gente vai botar mais uns 150ml de semente de uva, que é um óleo também bastante neutro e que esquenta pouco. Então, 150ml, vai ter uns 350ml. Foi. Agora a parada é fechar isso tudo, limpar, não passa pano. Uma maravilha, feliz que só. Aí você pega isso daqui, dá uma misturada aqui também. O restinho aqui ficar não tem problema, vai voltar pra lá mesmo. Então, aqui dá uma ótima mexida. Isso daqui já tem um certo know-how de como fazer isso de uma maneira prática e segura. Com tudo sentadinho, com várias coisas pra apoiar e tal. Então, isso daqui é uma parte de fazer isso de uma forma que você reserva, sei lá, umas 2 a 3 horas da sua tarde e resolve seu atendimento vida adiante. aqui. Aqui, foi, pegou, saúde, liga o dia grudé e vai lá. Vai deixando isso descer, 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 descer. E aí o resto vai aqui pra o arrebalo. Então, agora o próximo passo vai ser fazer as tinturas. Porque as tinturas tem que fazer decocção e tal. Tem que dar sorte de bater um outro dia, onde os atendimentos meio que batearam. E aí tem tempo pra ficar brincando de... Professor Pardal. Agora eu vou fazer o meu óleo. Que é o óleo que eu vou fazer as minhas... Minhas... Olhações diárias. E... O objetivo do Ayurveda é que você saiba fazer um óleo bem personalizado pras suas necessidades. Porque isso é o que vai garantir o melhor resultado do mundo pra aquela pessoa, pra aquele momento, pra aquela situação. Então, eu sou uma pessoa de constituição bastante pita. Meu mestre doutor Ruguay, ele fala assim... Eu sou um bom exemplo de um tridouche. Pita, pita, pita. O que tem uma certa verdade. Ainda que eu me considere pita-cafa. Bom... Esse daqui vai ficar... Aqui é de plástico. Vai ficar mais adequado pra guardar. Que depois eu vou usar esses... Que são de vidro. Pra fazer... O... As tinturas. Então, esses plástico são os ideais. Porque eles são escuros. Beleza. Então, aqui fechamos a parte... No momento... Que a gente queria. Agora... É... Eu vou fazer... O que vai ser o meu diúdo pessoal. Então, eu vou pegar... Um pouco do Balashwagandha. Que é uma coisa que pra mim é importante. Porque... Eu surfo. Faço natação. Um monte de atividade física. E esse já anda nada. Que também é uma coisa que... Dá uma refrescada. Eu vou usar bastante óleo de coco. E vou usar guia. Porque assim... Eu já sou um cara já mais... Hum... Aí eu é vedado cronicamente. Então, eu já consigo... Passar da ideia de... Passar guia no meu corpo. Esse foi um guia que a gente fez outro dia. Ficou bom. E até tá gravada aí a diferença de qual é o... O guia de forno... E o guia de... De panela. Esse daqui é o... O guia desse outro vídeo. Que fez o maior sucesso lá no YouTube. No dia que eu postei, deu 233 visualizações. Eu falei... Nossa! Bom... Então... É... Eu vou botar esse Balashwagandha aqui. Que é um óleo que aquece. Eu não posso ficar usando esse daqui muito nessa época não. Mas quando eu tô botando ele no guia. Que mantém as propriedades. Vou botar ele no óleo de coco. Que reforça as propriedades. Isso daqui junto com... O que é desse de sândalo. Vai ficar tudo muito mais... Suave e nutritivo. E bom pra musculatura. Pra ir surfar e no dia seguinte não ficar dolorido. Isso daqui às vezes parece que vai ficar assim... Bum! É... Então como é que... Uma característica muito importante que eu gostaria de falar agora pra gente terminar. É que assim... O guia... Ele é o único dos olhos que ele mantém a sua propriedade quando ele é misturado com outros olhos. Todos os outros... Se ele é do gergelim ou coco. Tanto faz. Eles se alteram a propriedade com aquilo que ele tá sendo medicado. O guia não. O guia ele é extremamente estável. E ele não é uma maria vai com as outras. Ele sempre sabe o que que ele é. Então por exemplo. Eu tô misturando isso daqui. Com óleo de coco. E esse óleo daqui tem um vira. Tem uma capacidade térmica. Principalmente mais pro frio. Mas o óleo de coco também tem. Se eu tivesse botando óleo de gergelim. Ele ia pegar aquela parte do balachoganda e ia reforçar. Ia ser reforçado por aquele calor. Isso é muito importante na hora que a gente tá fazendo as ervas. E pro pita. É... Isso é particularmente importante porque o guia ele sempre vai ajudar o pita. Por ele manter a temperatura mais baixa dele. O óleo de coco tem essa tendência também. Mas dependendo do que ele for medicado. Não vai ter isso tanto. Então o... O idealzão aqui pra mim. Seria fazer com um óleo medicado de... É... Com guia medicado de romã. Que é assim tudo que um pita pode merecer na vida. Dá de mangritar. Só que por enquanto eu ainda não fiz isso. Ainda tá na lista dos afazeres. Por enquanto isso daqui já tá de bom tamanho. Bom... Então... Como é que é a minha estratégia? Eu saio largando o óleo em vários lugares. Um dia... Eu vou a sofá e paro na casa do meu pai. Aí tem que tomar banho lá depois. Não sei o que. Tenho um pouquinho de óleo lá. Outro dia... Vou a sofá e não sei o que. Paro na casa de... Do meu outro pai. Aí outro dia... Na casa da namorada. Aí no outro dia... Do não sei o que. Aí no outro dia eu tô viajando. Então... Eu mantenho um frágico grande... Na minha casa. Outro no meu espaço. Aqui no meu ouvido. E... Outro... Na mochila. Assim... Num lugares onde... No geral eu tenho acordado mais. Isso garante uma facilidade de não ter que ficar carregando óleo. O que é uma coisa bem saudável na verdade. Porque ficar carregando óleo é o O. Pó. Sempre suja a mochila. E... Isso também permite que você tenha facilidade de ter vários lugares. Aí por exemplo. Eu tô botando nesse frasco aqui que é bom de transportar. Chego em casa. Eu passo isso pra um outro frasco. Que é um frasco mais... É... De vidro. Onde eu posso esquentar daquela maneira como eu disse. Tá bom? Eu particularmente passei a... Fazer o que a Ayurveda recomenda de oleação diária. É... Mais ou menos uns 4, 5 meses. E de fato eu tô sentindo um resultado muito grande na minha vida. Eu hoje em dia tenho 27 anos. Eu me sinto mais jovem do que quando eu tinha uns 17. É surreal. Então se você quiser... É... Mais informações sobre a Ayurveda. Sobre cursos de Ayurveda. Sobre como adquirir óleos. Sobre... É... Eu posso vender uma garrafinha dessa medicada assim. Mais pra pessoa né. Não vai ser um negócio tão abstrato. Cada pessoa vai me dizer o que que tá precisando. E eu vou fazer o óleo mais pra aquela pessoa. Esse óleo vai ficar entre 120 e 150 reais. Aí dependendo... Se for mais perto ou longe. Vou mandar por correio. Posso mandar pro Brasil inteiro. E o objetivo disso daqui é pras pessoas que já tem um... Uma experiência de Ayurveda consistente. Que sabe que isso daqui valeria pagar 300 numa boa. Que a quantidade de jovialidade, potência, bem estar que o Ayurveda proporciona através desses óleos. Ainda que seja nessa maneira batizada. É o que dá pra trabalhar aqui no Rio. Quando eu começar a medicar óleo de uma maneira mais consistente. Aí vai ser óleo... Só óleo medicado mesmo. Mas aí dá um trabalhando. Bom... Esse é papo pra outro ponto. Eu sou Thiago Namastê. Eu sou terapeuta Ayurveda. É... Quem quiser mais informação entra no www.thiagonamastê.com E esse vídeo daqui vai pra parte lá dos terapeutas e da Herbologia. Então entra no site www.youtube.com Barra Thiago Namastê. O Thiago é sem H. E lá você vai ter um canal que você abaixa um pouco a barra de rolagem. E você chega ao que é as listas de reprodução. Desses 300 vídeos que tem no Youtube. Essas listas de reprodução organizam pelo menos uns 200. Que é mais que suficiente pra você saber se você quer gastronomia. Preparação Ayurvédica. Conhecimento de Ayurveda. Yoga. Meditação. Música. O que for. Tá bom? Então qualquer coisa. Eu estou disponível lá no Facebook. Thiago Namastê. Ou também via e-mail. namastê.thiago.gmail.com Se você tem interesse em trabalhar com Ayurveda e se dedicar a isso. A gente tem uma biblioteca aqui. E a gente é super aberto a estabelecer parcerias. Onde as pessoas possam colaborar. E trabalhar. Pra que as pessoas possam ter o acesso ao Ayurveda de uma maneira leve. Divertida. E bastante animada. Tá bom? Muito grato aí por compartilhar. Se puder indicar. Pra outras pessoas também indique. E assista as outras séries de vídeo. Pra particularmente a Descubra-se. Foi a última série de vídeos que eu gravei com mais cuidado técnico. E menos um milhão de coisas na mesa. Ok? Muito grato. Jay Gruden. Tchau, tchau. Maiores informações aí. vidanamaste arroba gmail.com Shanti